A Liga Garra de Águia de Kung Fu está promovendo um bazar em prol de algumas melhorias para o seu espaço. E quem explica melhor essa iniciativa é o professor Gil do Bento. O bazar é a gente tentar trazer recursos para a nossa academia, para a gente melhorar a parte de infraestrutura, para a gente melhorar a parte de tatame, para a gente melhorar o tamanho da academia. Para a gente comprar equipamentos, para que nossos alunos tenham mais equipamentos para estar treinando e tenham todo esse suporte que eles merecem. A gente tem alunos que são bolsistas, a gente tem alunos que são pagantes, mas todos merecem uma boa estrutura, todos merecem o melhor do esporte. O bazar está acontecendo na própria academia, na rua Antônio Francisco dos Reis, no Alto da Conceição. A gente funciona das 3 da tarde até as 20 da noite. Então quem quiser contribuir comprando, pode vir e escolher a sua peça. E também tem quem quiser tirar alguma dúvida nas nossas redes sociais, tem o Kung Fu Mostoró no Instagram. E lá vai ter tanto o endereço da academia, como também o meu WhatsApp. No link da bio lá vai estar o nosso WhatsApp. E a gente está aqui à disposição para tirar qualquer dúvida. E aí E aí E aí